Música E o turista, depois que ele passa pelos campos gerais, conhece as araucárias, vê o trabalho da gralha azul Desce até o litoral, aprecia o barriado e aí esperando um pouquinho até mais tarde, a noite, com certeza Música E o turista, depois que ele passa o corpo, alegria, alegria, velho E eita, eita, não toma da mão E eita, eita, não tem hora pra acabar Eita, eita, a festa vai começar Eita, eita, não tem hora pra acabar Cabeça e chão Vem pisar Mais um Mas quando eu chego, eu já não acelerar Com a minha roupa em brilho, brilho, brilho azul E nessa casa, eu canto praça de Jaú Mas o meu bar, o meu não pode matar É que eu me chamo, aí o da velha falada E eu fui feita da massa do meu peito Pessoal, até a apresentação do seu grupo Fala Música 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 O ano é passo preto O ano é passo preto Passarinho do verão Ai O ano é passo preto Passarinho do verão Música 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 Amiga em Nossa Senhora 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 Amiga em Nossa Senhora